E aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se liga no que eu achei na rua. Achei uma semana aí, tava andando na rua, aí eu vi e falei, caraca, ruim skate, mano. Tipo, já era noite, entendeu? Então, achado, não é roubado. Se liga no clima hoje. A gente tá na primavera, mas tá um pouco frio. Pra vocês aí que acompanham meus vídeos aí, tem uma pista de skate aqui perto de casa. Aí eu vou aproveitar, né? Eu não sei andar de skate, eu sou muito ruim. Aí eu vou aproveitar e tentar andar, dar uma brincada lá um pouco. A gente precisa de um lazer, né? A pista de skate logo ali. Lembrando que eu não sei andar de skate. Sou muito ruim nisso. Aí a gente vai brincar um pouco. E é bastante frequentado esse lugar. Quem viu meus vídeos anteriores, lembra que na altura que eu gravei era inverno. Aí as árvores estavam todas sem folhas. A gente tá na primavera, olha como tá bonito. Tá bacana aqui, ó. É que é um parquinho, nossa, muito legal. Bem bonito. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma andada aqui e mostrar pra você. Sendo que eu acho que eu já mostrei nos vídeos anteriores como que é. É um parquinho bem movimentado. Direto a Malta. Veio aqui tomar um café na Esplanada. Esplanada seria essas partes aí, ó. Fora do estabelecimento. Aqui eles chamam de Esplanada. Aí as pessoas vêm cá. Tomar um café. Conversar um pouco. É o que geralmente as pessoas fazem aqui. Ó, o solzão deu uma saída aqui, ó. Ai, que delícia. Meu Deus, eu sou muito ruim. Mas vamos lá, né? Brincar um pouco. Vamos lá. Lembrando que esse tênis que você vai aí... Tchau, tchau. Lembrando que esse tênis que eu tô aqui Ele é horrível A sola dele é lisa Aí acaba não tendo a pega aqui no skate Aí, pô, é horrível pra Pra ter a firmeza, né O certo mesmo é aqueles tênis Estilo All Star, eu acho Com costas baixas, acho que é melhor Pra ter a fixação no skate Pô, toda hora eu tô deslizando aqui Uma descida aqui que é bem Ainda nem vão Nossa, vai ser muito corajoso Mano, tô com medo de cair Não tive coragem de descer não, mano, olha isso Só no impacto eu já vou cair O que eu vou fazer aqui é bem corajoso O que eu vou fazer aqui é bem corajoso O que eu vou fazer aqui é bem corajoso Ah, não vou não Ah, vou nada Sou medroso Eu ia até tentar aqui, mas Como eu disse pra vocês que meu tênis é escorregadio, não dá não Eu ia me machucar só Tem umas criancinhas ali, ó Ai, quase cai Brincando ali Ai, tadinho Ai, Jesus Aquela hora eu fui tentar Descer por ali não dá não, pô Aqui, ó É mais de burro, sabe Mas esse tênis é muito escorregadio Não tem nem como Pra descer aqui Vamos ver Nossa, quase caí Bora tentar de novo ali Tinha umas crianças ali que tava me atrapalhando, mas Dá medo isso aqui, hein Boa, consegui Parece quase nada, mas pra quem não tem prática é horrível isso aqui Engraçado Engraçado agora a criança dando risada de mim, pô Mas faz parte, né Tem que aprender Então, pessoal Pra quem me acompanha no Instagram Eu postei uma enquete lá A maioria diz que deu bom Mas tá aí o resultado para vocês Então, pessoal Como vocês viram Eu fui pra um lado E o skate foi pro outro Não sou tão profissional assim Mas eu espero um dia Ficar bom Igual o Tony Hawk Então, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Resolvi dar uma passeada aí No parquinho de skate aí Que tem perto da minha casa E mostrar um pouco para vocês aí Da redondeza aí Da onde eu moro Espero que vocês tenham gostado Agradeço a você que ficou até o final do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar um like Algum comentário Alguma sugestão de vídeo aí Ainda vou continuar fazendo aqueles vídeos de reação Você que queira que eu reaja A algum vídeo Deixa aí no comentário, por favor Que eu vou estar lendo e vendo se é possível Tá bem? Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau